É hora de Sofá Azul com Luciane Bernardes, escritora aqui no Feminíssima. Lu, semana passada a gente deu uma prévia do que seria o Sofá Azul, mas eu não sei se muitas pessoas entenderam por que Sofá Azul, o que é o Sofá Azul? Pois então, né? O Sofá Azul, na verdade, ele faz parte daquele plano da minha vida, daquilo que eu planejei e não aconteceu. Então, assim, eu tinha 13 anos de idade, assim, eu lembro, uma memória muito fresca, que o meu sonho era fazer 18 anos e morar sozinha e ter um apartamento com um sofá azul, né? Porque era o ideal de liberdade, que eu acho que a nossa geração tinha muito isso, que a gente, né, queria muito ser livre. E, na verdade, eu engravidei com 17 anos, se me casei, e nunca morei sozinha, né? Tive três filhos e nunca tive o Sofá Azul. Então, quando eu parei pra olhar pra minha vida, né, diante, assim, de alguns desafios de saúde que eu já tinha falado antes e que eu vivi, eu me dei conta que muito da... Não sei se da sabedoria, não gosto de me botar nesse lugar, assim, mas muito da minha coragem, da minha valentia veio de eu ter entendido muito cedo que a gente tem que lidar com aquilo que se apresenta e não com aquilo que a gente planeja. Com certeza. Porque eu acho que hoje tem uma vida muito idealizada, né? As pessoas parecem que tudo tem que vir uma coisa e, às vezes, não é... Na maioria das vezes, não é assim. Tudo já do roteiro. Do roteiro pré-estabelecido. Não funciona assim. E a vida não tem um roteiro pré-estabelecido. Então, sofá azul é aquela mudança de rota, é aquele inesperado que vem, né, e que te atropela, que dizem que tudo passa, né? Nem que seja por cima de ti, mas passa, né? E muitas vezes, no sofá azul, foi isso. A gente é atropelada por um grande inesperado e tu tem que lidar com aquilo com bom humor, com sarcasmo, com coragem, né? Então, sofá azul é muito isso, esse lugar daquilo que não foi realizado. Então, assim, cada um de nós deve ter esse sofá azul na sua vida, né? Eu, com 16 anos, eu também passei no vestibular para administração de empresas e fiz dois anos. E não gostei. E não era, não era para mim a administração de empresas. E aí, eu me descobri assim, bom, não é para mim. Fiz o vestibular para direito, não passei. E aí, me ofereceram pedagogia. E aí, eu pensei assim, por que não? Eu saí daquele meu plano e fui. E como pedagoga, eu vivi coisas incríveis, mesmo que hoje eu acho que eu continuo. Tem uma bagagem enorme. É, eu assim, eu tenho aí, sei lá, 25 anos de carreira, né? Tive escola infantil, trabalhei em redes de colégio. E aí, isso faz com que também eu pensei assim, tá? A gente nem sempre é linear. Tu pode te encontrar nas coisas que estão sendo apresentadas. E eu acho que tem escolhas que tu pode fazer. E a gente tem que se abrir para isso. Se abrir para isso. E me diz uma coisa. E aonde é que tu buscou a tua fortaleza? Pois é, isso é uma coisa para a gente pensar, né? Mas eu, para mim, sempre a minha força vem da minha fé. Que eu acho que é uma coisa assim... Aquilo que é inegociável na minha vida e que eu sei que eu, sem ela, não sou nada. Basicamente isso. Que é a coisa da minha espiritualidade. E a literatura, eu vim conversando hoje até com o meu filho. Eu acho que assim, qualquer grande romance te ensina muito mais, às vezes, do que horas tu ficar num curso de técnicas de vendas, de técnicas de negociação. Se a gente, com certeza, parar para ler com essa intencionalidade de aprender com os personagens e com os grandes personagens da literatura... É sempre uma lição. É sempre uma lição. E da música também. Porque assim, eu não vivo sem essas três coisas, entendeu? A minha vida tem que ter uma trilha sonora. Tem que ter trilha sonora. Fica tudo mais feliz. É, eu acho que isso eu lancei muito mão durante o meu tratamento. A questão da música, assim, quando eu estava... Foi meu antidepressivo, sabe? E a gente tem que ter subterfúgios, porque esses momentos de doença são momentos muito solitários. E que tu não tem como terceirizar. Por mais que a pessoa que esteja do teu lado goste de ti e queira o teu bem, ela não sente como tu, né? E é isso. Eu acho que esse é o momento, Carmen, muito importante tu falar isso. Esse é o momento de confronto, de vulnerabilidade. E é tu contigo mesmo. É a hora do espelho. É a hora de rever ali. Bom, tem dias que tu vai estar o gatinho. Não tem como. Não tem como. E a gente tem que pegar esse gatinho no colo, né? Mas tem dias que tu vai acordar e vai fazer... A minha alinheta agora, ela imita, ela é do signo de leão, então ela imita. Tem dias que a gente vai se olhar e vai se descobrir leão. Sabe que eu acho que é um ótimo assunto pra próxima semana? Ah, eu acho também. O gatinho e o leão. Então, semana que vem a gente vai falar sobre isso.